Boa noite, eu, Roberto Camargo, já estou de volta com o governo agora. O Revalida, prova necessária para validar no Brasil o diploma de quem se formou em medicina fora do país, já tem data marcada. O Ministério da Educação anunciou hoje que prepara uma nova edição do exame para o primeiro semestre do ano que vem. Segundo o MEC, cerca de 15 mil estrangeiros formados em medicina em outros países esperam a prova, que não é aplicada há três anos, para atuarem legalmente como médicos no Brasil. Após a prova, a ideia é aumentar a média de profissionais de 2,2 para 2,7 médicos para cada grupo de mil pessoas. O Ministério da Economia publicou hoje uma portaria que cria o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. A meta, a longo prazo, é tornar o país mais atrativo a investidores, além de gerar emprego e renda. De acordo com o Sebrae, de cada quatro empresas abertas no Brasil, uma fecha antes de completar dois anos. O excesso de burocracia e as dificuldades estruturais e econômicas estão entre os principais motivos. É o chamado custo Brasil que pesa para quem investe no país. Em média, consome por ano um trilhão e meio de reais das empresas brasileiras. O diagnóstico, feito pelo governo federal em parceria com o setor privado, inclui ainda entraves como a falta de capital humano e os custos dos financiamentos. Tudo isso somado atrapalha a competitividade do setor produtivo. 1,5 trilhão de reais é o custo que as empresas têm no Brasil, além daquelas que são nossos competidores na OCDE, para fazer negócios no nosso país. Isso equivale a 22% do PIB. É um número que representa o peso da nossa burocracia, o peso de vários erros que foram cometidos no passado. Para mudar essa realidade, o Ministério da Economia cria o Programa de Melhoria Contínua da Competitividade, uma série de medidas para melhorar o ambiente de negócios no país. É uma forma de nós tratarmos cada um dos problemas com um método, com um cálculo do impacto de cada melhoria, de cada nova lei, de cada nova norma sobre o ambiente de negócio do Brasil, sobre a nossa competitividade. E além disso, a dificuldade de se implementar. Com base em uma matriz de priorização, nós vamos trabalhar para que o nosso custo Brasil se reduza o mais rápido possível. E você, já está de olho na Black Friday? Além de preparar o bolso, é preciso ficar atento para não cair em golpes, viu? Confira aí na reportagem as dicas da Secretaria Nacional do Consumidor. Em busca de uma TV nova, Carol está animada com a onda de promoções. Pelo menos as TVs eu estou gostando bastante. Pedro vai trocar o celular e, para não fazer mal o negócio, está pesquisando há alguns dias. Tem que ficar de olho, pesquisar direitinho, alguns dias antes também, para ver quanto é que estava aquele preço há um mês atrás, para ver se realmente o desconto está valendo a pena. As dicas do Pedro podem ajudar o consumidor a não cair numa furada na sexta-feira de descontos pelo país. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça também está de olho na famosa Black Friday. O consumidor que se sentir lesado em compras na Black Friday pode recorrer ao PROCON ou registrar uma queixa sem sair de casa no site consumidor.gov. A plataforma do Ministério da Justiça funciona como intermediário entre o lojista e o consumidor. As maiores empresas do país estão cadastradas na página e a solução de um problema não costuma passar de uma semana. Cuidar com falsas promoções, pegadinhas. Realmente tem que ser desconto concedido em vários produtos. Não só num, não só um modelo que ninguém quer. Depois não se endividar, comprar por necessidade e finalmente cuidar com produtos pirata. E fazendo uma verificação se aquela empresa está na plataforma, se ele vai ter como reclamar. No fim das contas, a dica principal é mesmo gastar sola de sapato pesquisando. A diferença de uma loja para a outra é 20 reais, que faz a diferença para a gente que trabalha dia a dia, não tem salário assim, uma renda fixa. Então, qualquer 10 reais que você economiza, já serve para você fazer outra coisa. É isso mesmo. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.